Música Fala galera, eu sou o Marcelo E eu sou a Priscila E você está no canal, segue a gente E hoje nós vamos conhecer uma cidadezinha bem pequena Aqui na Irlanda, chamada Caer Ela fica a uma hora de Waterford Nós pegamos o ônibus, Limerick, a caminho de Limerick E descemos aqui na cidade E logo de cara nós encontramos o principal ponto turístico da cidade O castelo de Caer E de acordo com o site do castelo Esse é o maior castelo da Irlanda, preservado Vamos conferir o que tem de bom nesse castelo Segue a gente Música E pessoal, assim que você entra no castelo Na parte do terreno, entre aspas, do castelo Não dentro do castelo em si Você tem essa área aqui, ó E isso aqui é porque Antes aqui tinha água Porque caso alguém conseguisse pular o muro Ela ia ter que passar por esse, digamos Por esse pequeno lago Era mais uma barreira para defender o castelo Sem falar que do outro lado já tem um rio Acabamos de entrar aqui no castelo Já compramos os nossos ingressos O castelo é pago É 5 euros cada pessoa E você tem acesso a tudo Se você quiser um tour guiado, ouvido Você paga mais uma taxinha Não lembro o quanto Mas eu vou deixar aqui E bora conhecer E galera, assim que você entra A gente começa aqui O nosso corpo, essa porta Então a gente decide se a gente vai vir para cá Se a gente vai explorar Essa parte aqui de trás Ou Se nós vamos Opa Entrar por aqui Tá vendo? Então aqui é interessante Tem aquela porta que desce, né? Então eu acho que eu vou começar por aqui Vamos lá Então aqui Entrando por essa porta Temos um Um espaço aqui Que com certeza aqui em cima tinha Espaço para canhões e arqueiros Sem dúvida Tá vendo? Aqui esse castelo Ele é muito, muito bem preservado mesmo Se Tá vendo? Tem uma placa dizendo ali Que eu não posso subir Mas se pudesse Tá vendo? A gente subiria E ficaria lá em cima Onde os arqueiros Ficavam Mas não tem Ó Dá para ver Tá vendo? Tá vendo? Aqui ó Ficava um arqueiro Aqui e logo aqui Ficava um outro E assim por diante E também ali em cima Olha só que da hora Canhões Dá para ver As pontas deles aqui Tá vendo? Então quem se atrevesse a entrar Ia ser Ia encontrar muita Muita resistência Agora eu encontrei Umas escadas aqui Vamos explorar O que tem aqui embaixo Rapaz Olha só para isso Isso está com cara De ser sabe o que? A prisão Tá vendo? Tem um cadeado aqui Se não abriria a porta Olha só O tamanho da prisão É só uma cela O que? Um metro e meio Dois metros No máximo Escuro Aqui nós temos Uma visão Da lateral do castelo Do rio Tá vendo? Então O castelo também Era protegido pelo rio Muito bonito né? Ó Rio dos dois lados Tá gente? E assim Esse espaço aqui Ele é bem maior Tá vendo? Essas grades de ferro Elas foram colocadas Para a segurança Sei lá Vamos supor Que alguém venha com criança Então é para proteger a criança Mas como esse espaço aqui Ele é muito grande Isso aqui não é espaço Para o arqueiro Aqui sem dúvida Tinha um canhão Bom pessoal Eu acabei de filmar Aquela parte ali né? Ali na frente Tinha as prisões Então aqui nós temos Uma muralha Com alguns pontos Para o arqueiro E agora nós vamos explorar Aqui Essa parte Bom pessoal Eu estava voltando E aí algo me chamou Atenção Tá vendo? Eu entrei por essa porta Aqui E eu resolvi Fechar a porta E olha só O que eu encontrei Atrás Uma daquelas Passagens secretas Que só tem filmes Que só tem filmes Então com certeza Ali deveria ser Vamos supor O quarto do rei Ou dos príncipes Se acontecesse Alguma coisa Eles poderiam Passar por aqui É bem estreito É bem estreito Sala do rei Olha o tamanho Dessa lareira Simbola ali Simbola ali Então lá em cima Naquelas primeiras Que eu passei Não sei Príncipe e princesa Talvez Alguém da família Não sei Mas Os móveis aqui São grandes Entre aspas Exagerado Símbolo de um reinado Ou aqui poderia ser Simplesmente a sala Não necessariamente O quarto Ou uma sala de reunião Os objetos Eu acredito que Sejam realmente da época Vou sair por essa porta aqui Ah, olha só Essa plaquinha Banquete Hall Então aqui era a sala Banquete Então aqui era Digamos a espécie de Sei lá Sala de reunião Onde deveria ter uma mesa enorme Aqui no meio Onde era servida a comida Para o rei E as pessoas Que ele convidava E aqui galera Eu achei O banheiro É, olha só Esse espaço aqui Era o banheiro Você não tá vendo nada Por que eu sei que é o banheiro? Tá vendo esse quadrado Aqui no chão? Eles colocaram a madeira E parafusaram Mas isso aqui era um buraco Então a pessoa vinha aqui E todo o dejeto Ia Caia lá embaixo Era simplesmente assim Tanto é Que era normal A pessoa estar usando o banheiro E o inimigo Se infiltrava Porque o espaço é bem grande E tava uma pessoa tranquila O local é sujo? É Mas só que ele subiu e Com a lança Provavelmente Eles matavam Sei lá Quem estivesse ali usando o banheiro Usar banheiro era perigoso Naquela época E galera Eu encontrei uma parte Ou melhor Eu cheguei numa parte Aqui do castelo Que é simplesmente Para mim Fantástico Sabe nos filmes Quando você escuta O cara gritando Abram o portão Fecham o portão Então Os caras que estavam Dentro dessa sala O coração deles Deviam disparar muito Por que? Porque olha só isso aqui Isso aqui Eles puxam a corrente Solta a corrente Aqui tem um Uma espécie de tranca Que se você soltar Aquele portão Como sei lá no início Ele Desce com tudo Então Caso o castelo Fosse Tivesse sendo invadido Eles iam gritar Fechem o portão Aqui tem duas pecinhas É óbvio Que eu nem vou tocar Deve estar lacrado Suponho Mas antigamente Era só puxar ali Que o portão Ia descer com tudo Ia fechar Ia trancar E as pessoas Que estivessem dentro Iam ter uma segurança a mais Pelo menos um tempo a mais De segurança Então É muito show de bola Poder ver isso aqui Explorar isso aqui E esses passeios Né Marcel Tá fazendo a gente gostar Um pouquinho mais de história Não é? Com certeza Tá aprendendo muito Bom Quem acompanha a gente Há mais tempo Sabe que eu gosto muito De histórias relacionadas Ao tempo medieval Mas a cada vez Que a gente explora Um castelo novo Eu tenho descoberto Novas coisas E pra quem gosta De história medieval A Irlanda é perfeita Tem muita coisa Muito castelo Você caminha nas ruas Você vai ver muitas coisas Medievais daquele tempo E essa parte aqui Por aqui também Nós já visitamos Castelo de Limerick Nós também temos vídeo No canal aqui Então se você quiser conhecer Esse castelo Recomenda Legal também E tem um outro castelo Aqui também Que é de Dugarpan Nós também temos um vídeo Aqui no canal Sobre essa cidade E é bem bonitinha também Então se você tem curiosidade De conhecer mais a Irlanda Sugiro até mesmo Maratonar os nossos vídeos Aqui na Preelite Da Irlanda Bom pessoal E lá no começo do vídeo Eu tinha mostrado isso aqui Tá vendo? Essa porta Eu falei assim Vou deixar isso por último Então nós viemos E o que que tem aqui? É o jardim Bem bonito Nossa Bem cuidado também E assim Nessa parte aqui Que eu vou mostrar agora Aqui atrás Opa Tem uma espécie de cinema Talvez Lá vai ter um vídeo Um filme Explicando passo a passo A história do castelo Explicando tudo Sobre o castelo E essa parte aí É paga extra Se você quiser ter É tipo um guia Falado Ele vai contar Toda a história Então Isso não está incluso No tour do castelo Então se você quiser Fazer essa visita De guia Falado Guiado Você tem que pagar Uma taxinha extra Mas bom Tem toda a parte escrita Da história do castelo Se você quiser pagar Para que alguém Venha e te diga 100% Correto De como foi A construção do castelo Perfeito Mas se você tiver ali For daquelas pessoas Que para Para ler tudo direitinho Lá no castelo Tem bastante Bastante informações Mesmo sobre a história Desse castelo E galera Olha só Que da hora Depois de visitar o castelo A gente fez uma pausa Para um lanche E a gente combinou De lanchar ali Próximo do parque Que fica bem pertinho Do castelo Quando nós terminamos O nosso lanche A gente falou assim O que será que tem ali? E olha só Que lindo Que a gente descobriu Um greenway Tipo Um espaço Assim muito show de bola E lá na plaquinha Dizia o que? Que no final Eu não sei A distância Desse greenway Mas dizia que no final A gente ia sair Num local encantado Em uma caverna Então a gente começou A caminhar Aqui E vamos ver O que a gente vai encontrar Lá no final Se a gente conseguir chegar Até lá E o que é um greenway Aqui na Irlanda? Praticamente quase todas As cidades Tem um greenway É um espaço Igual a esse De área bem verde Que tem alguns quilômetros Que tem alguns quilômetros Onde você pode fazer caminhada Onde você pode andar De bicicleta Nós temos um vídeo Onde o Marcelo Também gravou Um greenway Lá na nossa cidade Waterford Mostrando Que ele fez o caminho Todo de bicicleta Então se você quiser assistir Também vou deixar o link Aqui na nossa descrição E vamos conhecer Mais um pouquinho Do greenway Aqui da cidade E pelo caminho do greenway Gente Você vê bastante natureza Aqui Como vocês estão vendo Aqui atrás E também tem esses espaços Com mesinhas Para você sentar Descansar Fazer um piquenique Também Então o greenway Para quem gosta de natureza E gosta de caminhar Ver Contemplar um pouquinho As paisagens E olha só Chegamos aqui Numa parte Na verdade Nós chegamos Até próximo Do final E nós temos aqui Algo que se assemelha Talvez A placa Que eu li lá no começo Dizendo que nós íamos Chegar em uma Caverna Mas Não está aparecendo Uma caverna Muito não Está certo Que se você De repente Quiser Você pode ir até Ali dentro Mas Não Não vai caber Uma pessoa Agora O local Realmente é muito bonito Muitas abelhas Muitos besouros Porque Há muitas placas Dizendo Proteja as abelhas Defenda as abelhas E etc O local é muito bonito Então nesse ponto É muito semelhante Ao local das fadas Mas Isso aqui Como uma caverna Está fraquinho Espero que vocês Tenham gostado Aqui da cidade De Kerk Da Irlanda Mais uma cidade Que visitamos E adoramos A cidade aqui É pequenininha Mas bem agradável Com muitos lugares Verdes E A principal Atração turística O castelo Se você está aqui Na Irlanda Vale sim a pena Conhecer essa cidade Se você gostou desse vídeo Se você assistiu até aqui Não deixe de dar O seu like Isso vai nos Estimular muito Para continuar Criando conteúdo Para vocês Se você ainda não é inscrito Se inscreve no nosso canal Para dar aquela força E é isso E se você quer assistir Mais vídeos Fique à vontade Para maratonar Nosso canal aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau